Fala galerinha do Assunto da Vez, meu nome é Rodrigo Guiar e primeiramente eu quero dar dois recados. O primeiro é que eu não estou conseguindo transmitir no Twitch TV com a minha webcam e o jogo legado. O meu computador está reiniciando, não sei o motivo, já formatei e continua. Acho que eu tenho que adquirir outra máquina porque o computador está abrindo o bico. Mas como o dinheiro está curto, não estamos em um momento de crise, vamos fazer mais vídeos pelo YouTube mesmo. Quando a gente conseguir estabilizar isso, eu volto a transmitir pelo Twitch. Então vamos lá, nós vamos abrir o pacote da nova expansão de Hearthstone. Jeringonzan, mas antes, vamos escolher um fundo de cartas, vamos embora. Fundo de cartas da série nova, né? É aqui, isso. Convite de Medivh, praia Miran. Vamos botar o Naxxram, heróico que eu... Pronto, vamos embora. Eu tenho poucos mesmo, não tenho muitos não. Tem gente que tem bastante, eu estava usando aqui o do Natal. Vambora. Voltou. Vamos abrir 57 pacotes, sendo um do clássico. E 56 das gangues de Jeringonzan. Jeringonzan. Primeiro vamos pro clássico, né? Vamos ver se a gente tira o Lendário. Raro. Deve ter tudo. Magia do Camponês. Cara, essa animação ficou absurdamente maneira. Eu achei muito top a animação. Raro. Vou ler só a carta principal. Vou ler a rara, então. Custa 2 a menos pra cada segredo que você lançou nessa partida. Pô, interessante. Conceda menos 3 de ataque a todos os lacais inimigos neste turno. Isso aqui é interessante se você precisar diminuir os ataques dos lacais pra roubar. Carta de Priste. Vamos lá. Cara, essa animação da... Como é que é o nome daquela chave girando, né? Parece uma tranca de cofre. Ficou muito, muito, muito maneiro. Raro. Cordo de Fuga. Segredo. Quando o Nakai, o aliado morrer, devolva-o pra sua mão. Parecido um pouquinho com aquele outro que tinha antigamente, que a criatura voltava, que não divida, né? Porque ali era melhor, óbvio. Duas raras dessa vez. Grito de Guerra. Conceda mais um, mais um. Uma fera aleatória na sua mão. Poção maior de cura. Restaure 12 de vida de um personagem aliado. O Priste vai ficar muito forte nessa série. Duas raras novamente. Vamos lá. Grito de Guerra. O próximo log que você jogar neste turno custará vida em vez de mana. E no final do seu turno, conceda mais um, mais um, todos os lacais da sua mão, o impostor da Rua Azedumi. Quem abriu logo no começo, eu não abri, então dancei. Tava saindo muita carta da... Sabe, essa série agora tem cartas duplas, né? Que vale pra... Triplas, na verdade, né? Que são as gangues. Então, quem abriu no começo, ganhou, acho que 30% a mais de booster. Da Blizzard. Se você não abriu no começo, igual eu, é só chorar. Esse piratinho interessante, ganha 2 de ataque enquanto você tiver uma arma equipada. Legal, poder de pirata, já tá jogando bastante. Vambora. Já se foram... 6, né? Até agora nem uma roxa, hein, pessoal? Poção Vulcânica. Caos 2 de Dona, todos os lacaios. Interessante. Nada, nada, nada. Só uma rara. Informante da Rua Azedumi. Grito de guerra. Descubra um card de caçador, paladinho ou guerreiro. Aquilo que eu tinha falado é a gangue. Obviamente, se você já começou a jogar, você já fez as missões das gangues e cada uma você ganha 2 booster. Poção de polimorfia. Segredo. Quando o seu oponente jogar um Akaio, transforme em uma ovelha 1 barra 1. Legal, interessante. Não creio que eu já ia jogar muito, mas é interessante. Estoque secreto. O segredo. Depois que o seu oponente jogar um Akaio, conceda mais 2, mais 2 a um Akaio aleatório na sua mão. Bem, se você tiver um deck desse jeito, é interessante. E agora tem essa nova dinâmica que você vai dando mais um, mais um para os Akaios que estão na sua mão. Opa, primeira roxa do dia. E duas raras no boost. O melhor boost que eu abri até agora, né? Uma rara foia, uma rara normal e uma épica. Grito de guerra. Se seu oponente tiver 6 ou mais cards na mão, receba a investida. Líder dos motoporacos. Eu acredito que isso não deva jogar. A não ser que um deck que fica cheio de carta na mão, surja ganhando tudo. Mas eu acho que não deva jogar. Só mais uma rara novamente. Garras de Jade. Grito de guerra. Evoque um golem de Jade sobrecarga 1. O que são esses golem de Jade? Para quem não sabe. Golem de Jade é o seguinte. O primeiro golem de Jade que você botar na mesa, ele é 1 barra 1. O segundo, 2 barra 2. O terceiro, 3 barra 3. Isso conta para você e para o adversário. Por exemplo, se o seu adversário jogou 3, o último dele foi 3 barra 3. O seu será 4 barra 4. Só duas raras. Estoque segredo já ali. Moeda falsa. Muito legal essa carta. É uma carta de Ladino. Receba mais um de que se traz de mana apenas nesse turno. Ladino, vocês sabem. Combam bastante. Uma moeda a mais é absurda. Só uma rara. Sonhadora Celestial. Grito de guerra. Se um Lacaio aliado tiver 5 ou mais de ataque, receba mais 2, mais 2. É. Para um Lacaio ter 5 ou mais de ataque, provavelmente já está no turno maior. Se tem coisa melhor para baixar do que ela. Uma épico. Uma épico. Assassino de Lotus. Furtividade. Sempre que este card atacar, matar um Lacaio receba furtividade. Beleza. Você pode matar um Lacaio e receber furtividade. Eu acredito que não jogue. Infelizmente, eu acho que não joga. Só uma rara. Sensei Sombrio. Grito de guerra. Conceda mais 2, mais 2. É um Lacaio com furtividade. Tá. Se você usar esse combado com aquele outro lá, pode ter alguma coisa. Mas eu acho também difícil. Vamos lá, hein. Cadê os douradinhos? Monoporco Espinhento. Nós já lemos essa carta. Mas não. Essa não. Grito de guerra. Se um Lacaio inimigo tiver, provocar ganha investida. Talvez jogue, mas eu acredito que não. 5, mano, 5, 5 não é fraco. Mas eu acho que vai ter coisa melhor pra você botar no deck. Mas não é ruim, não. Opa, um dourado comum. Mercadorias roubadas. Conceda mais 3, mais 3 a um Lacaio aleatório com provocar na sua mão. É, isso é interessante. Se você tiver um deck com muitos Lacaios com provocar, dar mais 3, mais 3 pra ele, não é nada ruim. Até agora, só 2 roxas, hein. Tá bem fraco, hein. Bordeiro desqualificado. Provocar. Custa 2 a menos se seu oponente tiver pelo menos 3 Lacaios. Interessante. Impostor da rua Azedume. A gente já leu essa carta. Tá bom, passar pro próximo Lacaio. É, pessoal. Estamos quase... Chegando na metade aí. Já abrimos bastante nada no amarelo, hein. Garras de Jade. A gente já leu também. É sobre o Golden de Jade. Já tem deck aí de Jade. Um desses Goldenzinhos rodando aí. Principalmente, que eu vi... Foi Druida. Gêmeos do mal. Grito de guerra. Evoque duas cópias deste Lacaio. Ah, essa carta aqui também tá usando bastante, hein. 5 mana faz um 6, 6. Eu não sei se é essa ou tem outra também, que faz um 3, 3. Ah, sim. O que acontece é que eles jogam... Pra dar mais um, mais um pras cartas na mão. Quando você desce, ela já desce 3, 3, 3. Ou até 3, 4, 4. Só outra rara. No final do seu turno, conceda mais um, mais um. Todos os Lacaios na sua mão. Impostor da rua. Azedão. Vamos lá, hein. Já era pra aparecer uma amarelinha, hein. Uma roxa, né. Épico. Promotora de lutas. Grito de guerra. Se você controlar um Lacaio com 6 ou mais de vida, compre 2 cards. Pode ser interessante. Se o seu deck tem Lacaio com 6 ou mais de vida. Ou se você consegue pampar a defesa dele. Comprar 2 cartas é absurdo nesse jogo. Segurança da área VIP. Sempre que um Lacaio aliado morrer, recebo mais um de ataque. 4 mana, 4 plata, é muito ruim. Não deve jogar nunca. Tamo quase chegando aí, hein. Oceomônio Aguilhador. Grito de guerra. O próximo Morlock que você jogar nesse turno custará vida em vez de mana. Morlock de bruxa. Eu acredito que não jogue, mas... Tá aí. Uma roxa e uma rara. Recrutas inexperientes. Compre no seu deck 3 Lacaios de costume. Essa carta aqui eu já vi jogando também. Acho que vai jogar um pouquinho no deck de paladino mesmo. Obviamente a carta de paladino. Você tem muitas criaturas de costume que fazem efeito. É muito legal lá. Achei de interessante. Poção do Fogo Viu. Causa 5 de dano a todos os personagens. Muito interessante essa cartazinha de bruxo. Mais uma carta para bruxo Reno poder limpar mesmo. Bruxo controle. No meio da gravação às vezes tem isso. Outro Fogo Viu. Beleza. Fechei os dois. Tá bom. Tá valendo. Vamos lá. Gêmeos do mal. Grito de guerra. Revoca duas cópias. Deixe lá caio. Ok. Vamos lá. Involução. Beleza. Beleza. Dourado e comum. Eu gosto do jeito que ele fala. Toque segredo. A gente já falou dele. Vamos para o próximo. Já abri. Metade dos bustos já foram. Muito mais. E nada da... Nada da amarelinha. Esquadrão. Bomba. Grito de guerra. Causa 5 de dano ao lacai inimigo. Último suspiro. Causa 5 de dano ao seu herói. Eu acho que isso daqui é perigoso. 5 mana 2-2. Pô. Morre. Paz. Só mais uma rara novamente. Segurança da era VIP. Sempre com o lacariado. Morrer recebe mais um de ataque. A gente também já falou dele. Rapaz. Terceira. Fazer aqui um pouquinho de uma magia de camponês. Opa. Magia de camponês já deu um pouco de resultado. Bando de ratos. Último suspiro. Evoca o número de ratos. 1-1. Igual ao ataque deste lacai. Ué. Se você deixou ele mais na mão. Ou deu pampou ele. Imagina. Você abaixa ele. Coloca um soldadinho que dá mais 0 mais 2 para ele. Ele fica 4-2. Você troca na criatura. Você ganhou 4 ratitos 1-1. Mais magia do camponês. Roda para cá. Roda para lá. Vamos. Nada, hein. Mercadorias roubadas. Consiga mais 3. Mais 3 é uma caleatória. Vamos provocar na sua mão. Também já tiramos. Vamos lá. Magia do camponês. Vamos fazer o X. O círculo. O círculo invertido. Vamos lá. É. A magia do camponês não está dando certo aí. Poção encolhedora. Conceda menos 3 de ataque a todos os lacais inimigos neste turno. Também já tiramos ela. Então só o círculo para um lado. O círculo para o outro. Magia do camponês. Vai. Olha a minha cara, hein. Não está dando nada. Motor Purpose Pienso. Também já tiramos ele. Só o X então, hein. Magia do camponês. X. Cara, não é possível. Já abri quantos? Poção do fogo rio de novo. Tem quantos sonhos? Já abriu. Já abrimos. Vamos abrir 37 pacotes. Aê, galera. Chama o Hulk. Solta o Hulk aí, operador. Uma roxa e uma rara no mesmo busto. Vou ter que ler as duas. Épico. De Monalma de Arcville. No início do seu turno, causa 2 de dano a este lacai. Ok. Vamos ao lendário. Sargento Selete. Último suspiro. Causa e dano equivalente ao ataque deste lacai a todos os lacaios inimigos. Você está de zoeira que essa carta é... Não. 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 Você está de zoeira. Não. Não tirei esse trem, não. É zoeira. Nem vou comentar essa carta. Parece que começou, hein? Vamos lá. Solta o Hulk aí. Vai embora, Hulk. Ration? Deve ser isso, né? Ration. Ration. Não sei falar. Provocar grito de guerra. Compre cards até você puxar um que não seja um dragão. Ou seja, se você comprar dragão, você continua comprando. 6 mana, 4, 5, compra uma carta pelo menos. É. Você faz um deck de dragão. É interessante. Dá para você comprar, às vezes, mais de uma carta. As amarelinhas estavam sendo seguidas. Estava gostando de abrir uma amarelinha por booster, hein? Poção maior de cura. Recupera doce de vida, nós já falamos. E protetor da runa Azedume também, nós já falamos. Provocar grito de guerra, conceda o escudo divino. Ah não, isso não falamos ainda não. 7 mana, 6, 6. Provocar grito de guerra, conceda o escudo divino. Ah, os lacaios adjacentes. É uma porcaria. Eu acho. Mas talvez jogue, eu não sei. Por enquanto, eu acho porcaria. Poção encolhedora, nós já falamos sobre ela. Opa. Veio. Por enquanto, duas amarelas. Será que conseguimos três? É o que eu esperava, né? 57 booster. Agente Draconidio, grito de guerra. Se você tiver um dragão na mão, descubra um card do deck do seu oponente. Essa carta é forte, hein? Muito forte. Principalmente eu jogando com o cara ontem, ele só descobria coisa foda do meu deck. Eu tava jogando de xamã com ele, pra você ter uma ideia, ele descobriu dois 7-7s. Que eu supor que nem ele. Aquele quatro mana 7-7. Ah, isso aqui eu achei interessante. Quatro mana 3-6, restaura 6 de vida. Um deck de controle aí, pode funcionar. Só uma azul. Sonhadora Celestial. Se um lacaio aliado tiver 5 ou mais de ataque, receba mais dois, mais dois. Já falamos dessa carta. Não é boa. Uma roxinha. Oficial da Rua Tramoia. Último suspiro. Se este lacaio tiver 2 ou mais de ataque, compre um card. Essa aqui é interessante. É uma daquelas cartas que você pode buscar com aquela carta do Paladino, que eu falei que busca 3 cartas de custo 1. Existe outra também, que ela dá mais um, mais um, a todos os lacaios na sua mão. Então esse carinha aqui, vai jogar. Se o deck dele vai ser forte ou não, é outra coisa. Mas o que vai ter deck pra ele, vai. Bordoeiro Desqualificado. Provocar. Custa 2 ou menos, se o seu oponente tiver pelo menos 3 lacaios. Pode ser bom contra um Zul da Vida, sim. Ou um deck de Paladino rapidinho. Claro. Poção encolhedora. Nós já falamos sobre ela. Vamos lá. Magia do Camponês. Vai. Claro. Trogue, dorme feras. Grito de guerra, conceda mais um, mais uma fera aleatória na sua mão. Ok. Deck de fera vai estar jogando. Esse é roxo, hein. Mas eu não quero roxo, eu quero amarelo. Involução. Transforme todos os lacaios inimigos em lacaios aleatórios que custam um a menos. Isso aqui é a carta da brincadeira da sacanagem. Você vai pegar os lacaios do cara e transformar todos em um lacai em teoria piorado. Mas pode ter surpresas. Eu acho que não vai jogar. Só uma brincadeira nele. Poção vulcânica. Causa dois de dano a todos os lacaios. Já falamos de mago. Muito legal. Grito de guerra, se um lacai é o inimigo que tiver a provocar, ganha investido. Vamos lá. Magia do Camponês da Meia-Lua Crescente. Essa foi maneira, hein. Meia-Lua Crescente. É, não funcionou não. Magia do Camponês da Meia-Lua Crescente. Involução, legal. Tiramos duas. Então vamos fazer um Hadouken assim. Não, isso é um G, né. Eu vou fazer um C em homenagem à Pecoência aí, ó. C. É, não. Poção vulcânica. Atiramos, né. X. Vamos lá, Gelingongonga. Uma roxa. Ok, ok, ok. Doninha Escavadora. Último suspiro. Coloca a estilacai no deck do seu oponente. É zoando, né. Você vai fazer o oponente comprar uma carta ruim, mas você também comprou ela ruim. Então, pelo amor de Deus. É mais pra sacanear do que tudo. Último booster da série de hoje. Duas raras. Duas raras. Caraneiro, café pequeno, ganho dois de ataque enquanto tiver uma arma equipada. Isso aqui eu achei legal. E mais uma poção vulcânica. É interessante. Pessoal, só vou mostrar aqui quanto de poeira eu tenho, mas eu já tinha muitas cartas que não eram das novas, que eu não tinha quebrado ainda. Então, 1377 de poeira não é tudo isso daí, só da série nova. Vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar só a gangue. Jeriguanxan. E vamos colocar épico. Ó, eu tirei oito cartas épicas. Vamos passar por aqui, ó. Pra vocês verem. Exatamente oito cartas épicas. E lendário foram duas. Que foram as duas de neutro. Tá aí. Sargento Celete, que é uma desgrama. E o Roution, que pode ser jogado num deck de dragão. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, dê joinha. Se você quer que eu abra mais booster, bote nos comentários aí, que eu vou abrir mais booster. Não tô conseguindo abrir ao vivo, mas eu tenho 3200 ouro. Daria pra comprar 32 booster. Então, se você quer que eu abra mais booster, coloque nos comentários. Não esqueça de assinar esse canal e também de dar o seu joinha. Falou, galera. E fui! O Raihorn, que é esse pokémon aqui, nós vamos evoluir por Raidon. Que é esse pokémon aqui. Depois da última atualização, o Raidon virou o terceiro pokémon com maior CP. Então nós vamos...